Estamos de volta com o Papo Cinema. E agora para falar neste bloco de produções nacionais, aliás, especificamente de Joinville, né, Mundo? Exato, né, João Felipe? Hoje a gente vai comentar aí um filme que não está pronto ainda, está em fase de produção. As Mortes de Lucana é uma produção que está sendo feita por um joinvilense, o Alceu Bet, que tem aí o nome já bastante conhecido no campo da fotografia, tem aí algumas incursões no campo da cinematografia e agora, efetivamente, fazendo uma produção que é de belíssima qualidade. Pelo que a gente já viu, daqui a pouquinho a gente vai dar uma olhada aí, o que já existe pronto, com certeza, e sem dúvida nenhuma, vai ser uma produção muito bem elaborada, que eu acho que é uma característica do Alceu, né? Aliás, o Alceu é um dos fundadores da Cinege, que, para quem não sabe, é a Associação de Cinematografia de Cinema daqui de Joinville, que tem vários associados. A gente já conversou aqui do Rodrigo Falck-Bruno, a gente falou dos irmãos Porto, que são pessoas que têm feito aí, têm participado e que têm motivado e têm dado esse incentivo aí para essas produções locais. No caso do Alceu, o Alceu é um fotógrafo de mão cheia, né? Começou com fotojornalismo, né? Isso lá nos idos dos anos 80, final dos anos 80, nos anos 90. Posteriormente, ele foi para a Europa, se radicou na Europa. Ele tem hoje um estúdio de fotografia sediado em Portugal, que é um dos principais estúdios europeus no quesito de trabalhar com espetáculos de dança. E ele é um dos... Desde que eu me lembre, desde o começo do Festival de Dança, o Alceu sempre é um dos fotógrafos oficiais do Festival de Dança de Joinville. Então, sem dúvida nenhuma, ele tem muito conhecimento na área de fotografia. Sem dúvida nenhuma, ele tem muita capacidade nessa área. E aí, é lógico que a gente vai perceber no trailer daqui a pouquinho que isso fica muito claro. A fotografia do filme está belíssima, está muito bem elaborada, muito bem montada. Filma em São Francisco, né? As locações são feitas em São Francisco do Sul. Exatamente. Que é uma cidade que, por si só, já é extremamente... Cenário, né? É, cenográfica. Aliás, só para fazer, já foi cenário do making-of do Fabrício. Que nós passamos aqui, que a gente já comentou, do Fabrício. Não é mesmo? Aliás, o making-of foi feito também ali naquele centro antigo. São Francisco, exatamente. Naquela parte velha, digamos assim, aquela parte histórica ali de São Francisco do Sul. Que tem o Trapiche, né? E tem os casarões antigos. E que, enquanto cenografia, sem dúvida nenhuma, é um lugar belíssimo. Tem muita produção que já foi feita ali. Vamos dar uma... palhinha para ver como é que está ficando a fotografia. Tem uma ideia. A gente fala do elenco, né? A gente fala do elenco, exatamente. Então, vamos ver ali o trailer da produção que está... O da pré-produção, digamos assim, que está vindo por aí do filme do Alceubete, As Mortes da Lucana. A gente fala da história que está ficando a fotografia. A gente fala do Pessoa do Pessoa, ou o que está ficando a fotografia. E o que está ficando a fotografia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É isso, como a gente tinha comentado antes, né, João Felipe? A fotografia, sem dúvida nenhuma, belíssima, maravilhosa. E o cenário, dá para perceber, quem conhece o centro antigo de São Francisco do Sul, aquela parte histórica, reconhece ali alguns locais, inclusive o Museu do Mar, que também tem um acervo ali fantástico. Falando um pouco do elenco, né, Modo, tem conta com a atriz portuguesa Paula Pinto e também com o ator jovem vilense, aliás, um ator radicado no teatro, o Robson Benta, né? Para quem acompanha a cena teatral de Joinville, o Robson é uma presença aí quase que constante. Exato. O Robson Benta, ele tem uma série de produções, inclusive eu lembro de um filme que o Robson Benta fez em que ele resgatava, né, o Cruz e Souza. Ele fazia o Cruz e Souza. Isso também, né, lá no começo da carreira dele, ele já participou depois de uma série de outras produções. E sem dúvida nenhuma aí é o nome que dentro do teatro jovem vilense é bastante conhecido e tem aí uma carreira também bastante longa, né, nessa área. Eu até esses dias conversando com ele, ele falou que qualquer filme que chamarem ele em Joinville ele faz porque cinema ele fez uma vez, acabou se apaixonando, então cinema, ele falou que quanto mais presente ele poder estar, ele vai estar colaborando. É, cinema é apaixonante. Aliás, falando nessa questão da paixão, uma curiosidade que eu acho que, não sei se muitas pessoas sabem ou não, mas certa vez eu vendo uma palestra do Alceu Bete, ele comentando a respeito da profissão dele enquanto fotógrafo, como eu disse antes, ele faz a fotografia de espetáculos de dança e ele comentando que para ele poder fazer essas fotografias e para poder saber exatamente os momentos certos ou para poder saber o que é que está melhor nesses espetáculos, ele fez curso de balé. Ele foi aluno de balé justamente para poder entender como é que funciona a dança, para poder saber como é que ele poderia fazer melhor as fotografias dele. Isso demonstra aí, sem dúvida nenhuma, como eu falei, né, a questão do empenho e de como ele é dedicado e apaixonado pelo que faz. E por isso mesmo dá para perceber aí nas imagens que a gente viu que, sem dúvida nenhuma, o filme que está chegando agora em outubro vai ter a fotografia belíssima e com certeza merece ser visto, com certeza vai merecer ser conferido. É interessante também como fica claro que ele é um fotógrafo, né, porque ele transferiu esse universo da fotografia para o cinema, né, então até quem não entende fotografia acaba se identificando, né. Exato. Dá para perceber que as imagens têm a questão do enquadramento ali como o principal fator e a textura de como ele trabalha com luz e sombra também, né, e as cores, sem dúvida nenhuma, aí demonstram que mais do que ser um cineasta, ele é um fotógrafo. Então é isso, nós encerramos aqui mais um Papo Cinema, hoje nós falamos de três filmes aí que valem a pena ser vistos, dois musicais, U2, Ray Tramhunt e o Rock of Ages, o filme, e o filme do Alceu Bete, que em breve estará aí sendo lançado agora, né, já em outubro. Aguardamos, lembrando para quem de repente quer mandar sugestões e até produções de Joinville e de cidades próximas, pode mandar para o e-mail, né, Mundo Colônia. Exato. papocinema.com.br E ficamos por aqui, até semana que vem com mais um Papo Cinema. Tchau. E ficamos por aqui, até semana que vem, né, Mundo Colônia, Mundo Colônia, Mundo Colônia.